Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, boa tarde. Você acha que a internet está deixando as pessoas doentes? Meu bem, sim. A gente pode responder que sim, porém, antes de eu justificar por que eu estou respondendo que sim, eu gostaria de frisar que isso, na história da humanidade, sempre aconteceu. Então, sempre que a gente está diante de tempos novos, as pessoas costumam achar que esses tempos novos são piores do que os tempos anteriores. E isso, esses tempos novos, com novas tecnologias, está fazendo as pessoas piores, está deixando as pessoas em estados deploráveis comparado a tempos anteriores. Então, se você pegar... Isso aqui eu estou falando da minha cabeça, não existe um estudo sobre isso, ao menos eu não sei, não tenho conhecimento. Mas vamos imaginar quando o homem deixou de ser nômade, quando o homem conseguiu desenvolver a agricultura e começou a cultivar as coisas, então, ali. Então, ele não precisava mais se locomover para onde ir atrás da comida. Agora, ele produzia a sua comida aqui. É aqui que começa a surgir também a propriedade privada. Então, o que acontece? Talvez, quando o homem deixa de ser nômade e agora ele se estabelece, talvez pessoas tenham falado... Porque antigamente sim. Antigamente não havia essas características. Agora, a gente estava se deslocando de lugar para lugar. A gente não se apegava. Agora, as pessoas estão apegadas, estão matando por causa de um pedaço de terra. Isso aqui é coisa minha, viu? Não pense que eu estou falando que isso aqui é fruto de um estudo. Eu só estou querendo dizer que, ao longo da história da humanidade, sempre que a gente tem tempos novos, as pessoas consideram que esses tempos novos só trazem tragédias em relação aos tempos passados. E a gente esquece de perceber quantos benefícios esses tempos novos trouxeram. Quantas facilidades e assim por diante. Então, tendo isso aqui como pano de fundo, sim, tem pessoas que ficaram doentes por causa da internet. Ficaram. Mas é a internet que está fazendo com que elas fiquem doentes? Ou é a maneira como elas interpretam e vivenciam as coisas oriundas, provindas, originadas da internet? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem senso crítico, ela vai estar sujeita, meu bem, a várias coisas, não importa em qual tempo ela viva. Uma pessoa que não tem senso crítico, ela é levada como um barquinho. O vento sopra cá, ela vai pra cá. O vento sopra lá, ela vai pra lá. Então, o que acontece? Quando você pega a internet e você pega uma pessoa que não tem senso crítico, ela pode ficar doente? Pode. Por exemplo, com o Instagram. A pessoa está lá deslizando e vendo fotos, 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 fotos. Que tipo de foto que aparece pra ela? Só fotos de momentos felizes. Então, ela vê um que está com a namorada, o outro está com não sei o quê, o outro acabou de construir a casa, o outro comprou o carro, entendeu? A outra está celebrando o emprego novo que ela entrou. Essas pessoas estão erradas de celebrarem tudo isso? Não, não estão erradas. Mas, errado estou eu de achar que, então, eu sou inferior por causa de tudo isso que eu estou vendo. Está vendo que... Por isso que eu falo. É a falta do senso crítico. Ou o povo chama, no senso comum, de pessoas de cabeça fraca. No senso comum, as pessoas costumam dizer isso. Ah, mas também, viu? É muito cabeça fraca. Vai se incomodar com isso aí? Vai ficar depressivo porque está vendo que os outros... E está achando que a sua vida é uma merda? Não é cabeça fraca. É pessoa que não tem o senso crítico e se deixa levar por tudo isso, como se tudo isso fosse uma grande verdade. Então, a pessoa não entende que, por exemplo, o que está ali é um fragmento. Aquela pessoa que postou a foto que conquistou o emprego, por exemplo, parabéns para ela e esperamos que dê tudo certo. Mas você concorda? Ela postou a foto do primeiro dia do emprego. Talvez daqui uma semana ela não esteja mais aguentando trabalhar lá. Talvez daqui uma semana a vida dela esteja um inferno. Ela não imaginou que aquele gerente que se mostrou tão simpático no dia da entrevista fosse um carrasco daquele? Aquela pessoa que você viu que ele colocou lá, graças a Deus, uma conquista e tal, e ele está lá de frente do carro dele? De fato, vamos celebrar a conquista dele. Mas a gente não sabe o que está por detrás. Talvez ele tenha se endividado aí durante 60 meses. Tem lá um carnezão, lá uma bíblia de 60 parcelas para pagar. E talvez ele tenha comprometido uma grande parte do salário dele nessas parcelas. Deus queira que não. Mas talvez daqui um ano ele não consiga mais pagar esse carro. Talvez daqui um ano esse carro que ele comprou comece a dar muito problema, porque ele comprou, quis comprar um carro, que é um carro chique, não sei o que, e que já pegou esse carro com 50, 60 mil quilômetros e, óbvio, agora esse carro vai começar a dar problema. É um carro chique e as coisas vão ficar muito caras na hora da manutenção. E aí ele já estava comprometido com uma parcela alta, agora ele não tem dinheiro nem para consertar o carro, o carro vai ficar lá parado e ele pagando as parcelas de um carro que está parado. E você achando que a sua vida é uma merda por causa de postagens no Instagram. Viu aquele casal de namorado curtindo o final de semana? Ficou depressiva porque acha que todo mundo namora, todo mundo é feliz, é só você que é sozinha, só para você que as coisas dão errado. E de repente eles tiraram aquela foto, aquela foto é um fragmento de um final de semana que foi uma merda. De repente o final de semana deles foi só de brigas. Aquela foto foi a foto que eles tiraram logo que se encontraram no sábado de manhã. Se encontraram no sábado de manhã, 10 horas da manhã, tiraram aquela foto. Do meio dia para frente só foi briga. É segunda-feira e eles estão brigando ainda. E você achando que a sua vida é uma merda porque os seus relacionamentos só dão errado e a vida dos outros é que é extremamente feliz. Então, você está vendo que não é a internet que está fazendo as pessoas doentes. As pessoas sempre ficaram doentes por conta disso. Se você pegar o texto bíblico que foi escrito no século quinto antes de Cristo, Caim matou Abel. Ou seja, a briga de irmãos por causa de inveja. Aí se você pega um texto, né? Depois de Cristo, você pega um texto do Evangelho, que eu acho lindo, que é a parábola do filho pródigo. Aí o filho vendeu tudo, foi gastar a herança do pai, o filho mais velho continuou lá junto com o pai, trabalhando, e o filho gastou tudo, já não tinha mais, aí o filho volta. E quando o pai vê que o filho volta, o pai faz uma festa, manda matar a ovelha, e faz uma grande festa. E o filho que estava trabalhando na lavoura, quando ele volta, o filho mais velho, ele ouve barulho de festa, ele chama um dos empregados e pergunta o que está acontecendo? E o empregado fala, o seu irmão voltou, e o seu pai mandou fazer uma grande festa para ele. E aí o filho mais velho chama o pai, ele se recusa a entrar e participar da festa. Ele não celebra a volta do irmão. E ele então fala para o pai, esse teu filho, ele não considera como irmão dele. Ele não fala o meu irmão, esse teu filho. Eu estou falando de algo que está distante de mim, este teu filho, que gastou tudo. Eu que sempre estive do seu lado, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, meus amores, não importa qual época estejamos vivendo, as pessoas ficam doentes, independente da época, independente dos aparatos ou dos avanços tecnológicos existentes naquele momento. Porque isso é do ser humano. O ser humano é que muitas vezes não sabe lidar com as próprias frustrações. O ser humano não sabe lidar com as conquistas do outro. O ser humano que se compara, se reduz e se diminui. Independente de qual época estejamos. Mas sim, talvez a internet tenha tornado isso ainda maior. Tenha realçado ainda mais isso. Tenha dado uma escala muito maior para tudo isso. Porém, a internet potencializou uma coisa que já existia e que já acontecia. E que se as pessoas se aprofundarem nelas mesmas, tiverem amor próprio, se reconhecerem, se perceberem, não importa quem estiver em senso crítico, então, não importa em qual época eu esteja, não importa quais sejam os avanços, eu não vou me adoecer por causa dessas coisas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem a fila da espera destas gravações que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL